Deixa eu acontecer, DJ Salve, Malmé Acendo um, já cedo em jejum Ao som dos originais com grande muçum Ou então racionais, voo de rapaz comum Corro igual, meus iguais, grave isso no zoom Mais um protegido de algum, desde nascido, crescido Onde é só mais um desfavorecido Meu canto é franco pra não passar, nem percebido Sempre assim não fui santo, perdão não ter sido Bem parecido, demasiado humano Pelo mesmo motivo de um pobre suburbano Militar agressivo, com o ar soberano Pra limitar indeciso, nem tamo, vamo que vamo meu mano Tá teno, mas nem vez que tá faltando O consumo crescendo, qualidade aumentando Eu aqui tô nem vendo, quem tá vendendo ou comprando Não devendo, nem temo, nem quando tamo fumando Deixa rica descer, ilumina quando acender É nóis que seja um pinocone, desde que seja homem Não haja pede ou fome, tem de bandeja Deixa rica descer É um beck, é um benze, é a tora, é a erva, é o chá Tira as criança da sala, timido louco na casa Faz sinal de fumaça e deixa incandescer Se os homens vir, disfarça Mais dois neguinhos na praça É sério, é muita palavra Nós vamos ter que aprender A lida, evita Motivo pra recriminar Quero ser livre pra escolher Onde andar, a erva não te mata Mas se mosca te arrasta Pois nossas leis são falhas Então procura saber Deixa rica descer, ilumina quando acender É nóis que seja um pinocone, que seja um pinocone É nóis que seja um pinocone, desde que seja homem Não haja pede ou fome, tem de bandeja Deixa rica descer Deixa rica descer, ilumina quando acender É nóis que seja um pinocone, que seja um pinocone, que seja um pinocone Desde que o mundo é mundo, maconheiro é vagabundo Mas desde a visão afunda, que o sistema é feito pra julgar Se for falar no assunto, se tu fuma, tamo junto Se não fuma e fala muito, eu peço, faz favor de se encalar Que a maresia da pagana é mais saudável que a da cana Me vão aperta, tá turana, shake, charro do Havana Macaco pediu banana, foi rame na porcelana Não fuma, mas furo, pele de iguana Valeu bacana, eu sou fumante da prensada Tímido, louco, é o ritmo da bongada Acenda seu isqueiro, cada trago é uma paulada Foi aprovada, deixou a seda resinada É tipo um soco na sua mente, é um peteleco no teu dente É um amiloc no esqueleto, feito efeito entorpecente Diferente de água dente, a planta é feita de semente Então bendita seja o fruto que eu discute diariamente Entenda porque eu quero que o preconceito caia Tu sabe o povo maia já fumava e abacaia Eu fumo vaziado e tomo tapa da polícia Eles não compreendem que a maconha é uma delícia Acende ae 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 ac Não moja bad ou fome, tem de bandeja Deixa encadecer, ilumina quando acender É nóis que seja um fino ou cone, desde que seja homem Não moja bad ou fome, tem de bandeja Deixa encadecer, ilumina quando acender Catch a fire Vamos tocar fogo Vamos tocar fogo Vamos tocar fogo Já disseram que acabou Só nós não tá sabendo Seu pesadelo que voltou Só pra mostrar o veneno Cê tá com medo Se abalou Então vai se benzeno Cês quer então tá teno Cês quer então tá teno Se já disseram que acabou Só nós não tá sabendo Seu pesadelo que voltou Só pra mostrar o veneno Cê tá com medo Se abalou Então vai se benzeno